Mensagem diária recebida em 13 de maio de 2017, na Vila de Dornes, Ferreira do Zezere, Santarém, Portugal, transmitida por Maria Rosa da Paz e Senhora do Santíssimo Rosário de Fátima, ao vidente Frei Elias, del Sagrado Coração. Um grande acontecimento mundial. Às portas do Santuário de Fátima, uma grande celebração celestial é vivida por todos os anjos santos e bem-aventurados, porque há 100 anos, sua Mãe Celeste chegou a Fátima para estabelecer a paz e o fim da guerra. O terceiro segredo de Fátima, revelado aos pastores, representou o fim de um ciclo e o início de outro, através do chamado à oração do Santo Rosário e ao arrependimento por meio de um ato de penitência e reparação. O chamado não foi amplamente acolhido e somente a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, ocorrida nos anos 80, produziu universalmente a quebra do domínio do adversário sobre as grandes potências mundiais e humanas. Se este meu apelo não tivesse se concretizado, a humanidade teria vivido uma terceira guerra ainda pior. Essa consagração beneficiou o mundo inteiro e se pôde expandir um tempo mais de paz entre toda a raça humana. Agora, no fim dos tempos e após 100 anos de orações, arrependimento e penitência, que encarnaram em si a mensagem de Fátima, hoje, em pleno século XXI, um século cheio de inovações, modernidades e destruições inteligentes da parte dos seres humanos, o ciclo de paz começou a cessar e a grande crise planetária entre os povos e as nações explodiu, gerando um grande desequilíbrio na balança da lei. Isso significou para o Pai Eterno uma nova e possível intervenção divina, a fim de que um desajuste mundial ainda pior não ocorresse na humanidade. Para isso, sua mãe celeste regressou e, em Medjugorje, depois de mais de 30 anos, preparou a Europa, a Ásia e a Oceania para o momento que deveriam enfrentar. Por outro lado, dada a grave crise psíquica e material que o planeta vive nos tempos de hoje e que se reflete em toda a vida do Espírito, a vontade de Deus foi ainda mais profunda, a ponto de Ele mesmo decidir que a mãe e sempre Virgem Maria aparecesse no sul da América em um lugar perdido no norte do Uruguai, para enfrentar uma mensagem mais profética e preparatória, assinalando assim o que ela simboliza para a humanidade, a aurora do amanhecer na vida de cada ser. Foi assim que, com todo o cuidado e, ao mesmo tempo, com todas as dificuldades, a mãe de Deus se dispôs a responder ao pedido divino de aparecer regularmente durante um ciclo nesse lugar distante de aurora, para que, através de fortes, mas simbólicas revelações universais, a humanidade pudesse encontrar um caminho por onde voltar a ver Deus e, assim, redimir-se através da reconciliação que, amorosamente, a mãe celeste estava oferecendo ao mundo. Depois de tudo isso, a situação planetária se agravou em várias regiões do planeta. A finalidade do adversário se concretizou e uma grande onda de perseguição aos cristãos começou a ser vivida. Muito sangue inocente começou a correr pelo mundo e a crise entre as religiões e as culturas piorou até os dias de hoje. Foi assim que, mais uma vez, a mãe do Altíssimo Pai chegou ao mundo e à humanidade para interceder dentro de um ciclo em que a situação da raça humana se precipita rapidamente. Por isso, sua mãe celeste retornou à Europa para estar presente entre as multidões e o Santo Padre neste dia, 13 de maio de 2017, quando um antes e um depois serão vividos e sentidos pelos corações abertos ao chamado de Fátima. Como há 100 anos, a Santíssima Senhora do Rosário regressa ao mundo para dar-lhe sua bênção maternal a fim de que, universalmente, algo grave seja evitado em todo o gênero humano. Dessa forma, a voz do céu hoje se pronuncia através das palavras do Santo Padre no Santuário de Fátima, como também através da presença de milhares e milhares de peregrinos que demonstram novamente seu dogma de fé e de amor a Deus em um sentido ecumênico e fraterno. É por essa razão que sua mãe celeste, neste dia, 13 de maio, às portas do reino de Fátima, expandirá sua consciência divina a fim de que grande parte do planeta e da humanidade receba o alívio espiritual interior e humano que tanto necessita. Este movimento significará para todos a expressão e o descenso de potentes códigos celestiais que a sempre Virgem Maria, Rainha do Santíssimo Rosário, derramará sobre a consciência psíquica do planeta, gerando assim um epicentro de amor e de energia positiva para todo o planeta. É por isso que, neste dia, sua mãe celeste pede a cada coração orante e devoto que permaneça unido a ela, para que este acontecimento seja vivido pela maior quantidade de almas e de consciências necessitadas no mundo. Neste dia, deixo para todos os meus filhos os mais cálitos votos de união e de serviço com o plano divino. Que Fátima, como essência de paz, renasça em todos os corações. Abençoa-os e os ama sempre, sua mãe Maria, Rosa da Paz e Senhora do Rosário de Fátima.